Nosso último encontro, o senhor falou que convocou a última turma da PM. Tem uma previsão para convocações dos agentes da Polícia Civil que estão aguardando? Assim que a gente tiver um posicionamento final com relação à renegociação da dívida, nós vamos trabalhar com outras convocações e a Polícia Civil é uma das nossas prioridades. Eu já tenho falado para eles, eu estou criando condição para divulgar um cronograma da convocação. Eu estou aguardando a segurança financeira para criar um cronograma para convocar a Polícia Civil. Convocamos 800 homens da Polícia Militar, ontem, 7 de setembro, eles desfilaram em Maceió, o que vai ajudar a aumentar o efetivo da Polícia Militar, sobretudo no interior. Aqui em Arapiraca, em Feira Grande, em Lagoa da Canoa, a gente já vem botando firme na segurança, trabalhando com a firmeza necessária e com a serenidade também necessária, mas com esse efetivo eu vou poder trabalhar mais no interior. Porque qual o problema? É que as cidades do interior têm baixo efetivo. Agora nós vamos aumentar o efetivo do interior, eu já combinei isso com o Luciano Barbosa, inclusive, uma boa parte virá para Arapiraca, nós já estamos construindo um centro integrado de segurança pública em Geraldo Ponciano, a obra está avançada, e depois vamos construir um aqui em Feira Grande, um outro em Lagoa da Canoa, para ir fortalecendo cada vez mais a presença da polícia no interior, garantindo segurança para as pessoas e aumentando o efetivo da Polícia Militar.